Você também gosta ou não? Comenta aí. Olha, hoje o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que em um mês, mais ou menos um mês, até o dia 27 de outubro, o TSE vai julgar a cassação de chapa do Bolsonaro. Por quê? Porque o corregedor, que é quem faz a investigação, que é o ministro Luiz Salomão, ele vai deixar o cargo de corredidor, vai passar o bastão. Então, eles decidiram que vão julgar em plenário a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão por fake news antes que ele deixe o cargo. Ele deixou o cargo dia 27, então saberemos que os próximos 30 dias podem entrar nos livros de história, as crianças do futuro, quando estiverem estudando o caos, crianças e adolescentes, o caos que está acontecendo no Brasil nessa época, talvez, muito provavelmente, o mês de outubro de 2021 esteja lá com algum destaque. Porque pode ser o mês em que o governo Bolsonaro venha abaixo. Ou pode ser o mês em que o governo Bolsonaro se enquadre completamente. Porque agora, vamos a isso contra o Bolsonaro, a gente vê que desde a conversa que ele teve com o Temer, estão tentando fazer isso com ele, que é o quê? Enquadrar o Bolsonaro, dar banho e tosa. Sabe, você tem um cachorro todo sujo, brincou na lama, está todo ferrado, você vai lá, dar banho e tosa, ele sai até com um lacinho aqui ou com um gravatinho aqui. É isso que estão tentando fazer com o Bolsonaro, fizeram na entrevista dele a Veja. Vamos tentar nas próximas semanas. Para quê? Para caso a terceira via não decole, e eu vou te dar um spoiler, não vai decolar, a direita possa sair de Bolsonaro em 2022 novamente. Só que isso depende do Bolsonaro estar 100% enquadrado. Então agora, nos próximos 30 dias, vão enquadrar o Bolsonaro completamente e aí vão decidir, descarpa-se o Bolsonaro aqui ou vai com o Bolsonaro até a eleição e tenta se enquadrá-lo ou talvez o enquadrem até lá. Isso tudo será decidido nos próximos 30 dias. E veja, está chegando um momento em que o cerco está fechando completamente contra o Bolsonaro, que são várias investigações contra ele e a gente está aqui antevendo a prisão dos filhos dele. Porque o Renan está sendo investigado pela Polícia Federal faz muito tempo e o Carlos Bolsonaro está sendo investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro sem foro privilegiado. O Bolsonaro já teve crises de pânico com a possível prisão dele, pensou até em nomear o ministro ou algum cargo de alto escalão para que ele foro privilegiado. porque quando começam esses vazamentos, eu sei, você sabe, que são vazamentos pré-prisão ou pré-alguma coisa bombástica. Talvez não prendam o Carlos, prendam a ex-esposa dele, prendam qualquer outra pessoa que fale. Porque se prender alguém que vai falar, aí a casa cai completamente. Eu vou explicar tudo isso aqui porque, lembre-se, esse julgamento no TSE não é um julgamento jurídico. Tudo no Brasil, infelizmente, a política, o judiciário é político. O judiciário faz julgamentos políticos e não jurídicos. Vou explicar isso, mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre como o judiciário político julgará o Bolsonaro e por que isso pode entrar nos livros de história. Primeiramente, vamos lembrar uma coisa. O Bolsonaro, ele teve uma conversa com o Temer, nessa conversa ele ligou para o Alexandre de Moraes. Um detalhe importante, o Alexandre de Moraes foi indicado ao STF pelo Temer. Muita gente fala que há muitos estrategistas na política, ó, fulano é um grande estrategista político. Se tem uma pessoa que é um grande estrategista político é o Michel Temer. Eu vou te dizer uma coisa, o Michel Temer indicou um ministro ao STF. Sabe quem foi? Acabei de falar. Alexandre de Moraes. Você acha que o Michel Temer ia queimar um cartucho? Não ia. E vou te dar um outro exemplo por que ele não ia queimar um cartucho. Porque quando o Michel Temer indicou o Alexandre de Moraes para o STF, a Lava Jato estava com tudo. E o governo do PT fez uma tentativa de despolitizar o judiciário. Como? Queimando muitos cartuchos. Em vez de colocarem ministros políticos, a Dilma colocava ministros que eram idôneos, como Luiz Fux, Carmen Lúcia, gente que estava fora da política, Barroso, o Lula também colocou Joaquim Barbosa. E esses ministros idôneos foram cooptados pela Lava Jato. E a Lava Jato começou a ir para cima da tal da velha política. Só que a Lava Jato começou a ir para cima com crimes e tudo mais. Então, naquele contexto, o Temer indicou um ministro para o STF, que era da confiança dele. E que, se hoje sabemos que o ministro mais político do STF é o Gilmar Mendes, o segundo mais político, você pode ter certeza, que é o Alexandre de Moraes. Porque foi indicado nesse contexto todo. Então, o Temer, ele usa o Gilmar e o Alexandre para fazer política. O Temer é uma pessoa muito estrategista. O Temer falou com o Bolsonaro, o Bolsonaro pediu desculpa. E aí, aconteceu o seguinte. Você vendo a Globo nos dias posteriores a isso, você podia perceber, e eu fiz vídeos aqui mostrando, que a Globo meio que baixou as críticas ao Bolsonaro. Aí, o pessoal da terceira via meio que exaziou a manifestação contra o Bolsonaro. Isso pareceu proposital. Porque até então era fora Bolsonaro. Aí começaram a colocar nem Lula, nem Bolsonaro. É contra o Lula também. Inclusive, na manifestação lá, todo mundo contra o Lula. Chegou num momento em que, pensaram, o Bolsonaro vai se enquadrar. Então, com o Bolsonaro enquadrado, a gente vai de Bolsonaro em 2022, porque a terceira via não está decolando. Se a terceira via não decolar até certo momento, é Bolsonaro de novo, mas ele tem que estar 100% enquadrado. 100% enquadrado é o seguinte. Ele está ali, uma arma na cabeça do governo dele, e de cada um dos filhos dele, assim, você dá um pontinho fora da curva, vai um filho seu preso, quando vai um, vai outro, e você cai, e você vai preso logo depois. Isso é o Bolsonaro enquadrado. É o Bolsonaro com medo, com pânico. Tá. Chegou o discurso do Bolsonaro na ONU. O que aconteceu? O Bolsonaro não se enquadrou. Eu vi, eu estava esperando, eu só assisti a Globo News nesse dia, porque eu estava esperando a reação dos babacas da Globo News, que eles eram as únicas pessoas no planeta que achavam que o Bolsonaro estava 100% enquadrado. Porque todo mundo estava percebendo que, na primeira oportunidade, ele ia voltar a fazer abobrinha. Fez. Eles estavam revoltados. A Globo passou, a primeira vez eu vi o Jornal Nacional, meia hora, sem comerciais, só descascando ali todo o discurso do Bolsonaro e mostrando todas as mentiras. Aí o Fantástico também fez ontem uma reportagem de 11 minutos mostrando tudo. Tá. Tiago, o julgamento do TSE. Calma, esse é todo o contexto. Chegamos. Então, a UTS é. Tem o processo de cassação de chapa do Bolsonaro por fake news, por abuso de poder econômico. São muitos crimes que ele cometeu na campanha e que eu sei e você sabe que os crimes foram cometidos. Tem muitas provas. Tá. O TSE vai julgar nos próximos 30 dias, antes do dia 27 de outubro. Então, dia hoje, nem sei o dia do mês. Hoje é 27 de setembro. Um mês. 30 dias aí pro TSE julgar. O que acontece? Os ministros do TSE são muitos deles ligados ao pessoal do PSDB. Tanto é que muita gente não se lembra, mas em 2015, a composição do TSE é muito parecida com a de hoje. Rolava um pá. Rolava um pá. Rolaram muitas notícias. Rolaram muitas notícias de caçar a chapa Dilma Temer. Mas antes de caçar, desmembrar pra caçar só a Dilma. Sendo que quem tinha cometido o tal do crime, que era um cheque de um milhão de reais, foi o Temer. Era um cheque pro Temer. De uma empreiteira para o Temer. Um cheque de um milhão de reais nominal a Michel Temer. Mas que iriam caçar a chapa. Se não desse certo o impeachment, ia pelo meio jurídico pra tirar Dilma. Porque pra derrubar o PT não interessa o clima do país. Derruba-se e dane-se. Pro Bolsonaro, não. Eles têm mais medo. Tá. Porque o Bolsonaro pode ser enquadrado. Entende? O Bolsonaro, talvez se eles conseguirem enquadrar bem, dá pra ir de Bolsonaro. O de Dilma não dava pra ir de Dilma de novo, porque a direita está contra a esquerda. A esquerda defende o povo e eles defendem os próprios interesses. Aí, esse TSE, super ligado ao pessoal da terceira via, vai julgar o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem 30 dias agora pra ou ele se enquadra completamente e se enquadra assim, ó, Bolsonaro começa a falar que, olha, não vai ter golpe, gente, eu sou democrático. Olha, começa a falar mal do Lula, jogar a culpa de tudo no Lula, não falar mais mal da democracia. Elogia os ministros e se mostra um democrático. Ou, o que acontece nos próximos 30 dias, que veremos isso, vazam mais coisas contra os filhos deles, ficam todos no ponto da mira, na mira do, na mira da pistola. Você erra, Bolsonaro. Vai dar ruim pra você. E a cassação da chapa tira o foro privilegiado do Bolsonaro. Ele sabe que a chance dele preso, assim, aumenta 300 vezes. Você imagina o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, sem foro privilegiado, sendo, sendo investigado pelo mesmo juiz que tava investigando o Flávio Bolsonaro, o Flávio Itabaiana, pelos mesmos procuradores, promotores do Rio de Janeiro que estavam investigando o Flávio. A gente imagina e sabe que vai acabar em prisão e, ó, vai acabar rapidamente em prisão. Ainda mais um Bolsonaro sem caneta. Um Bolsonaro sem caneta não vale nada. Todo mundo quer a cabeça dele e só não consegue e ele tem ali a caneta de escudo. Então, o Bolsonaro ou se enquadra ou descarga. Mas tem uma outra possibilidade que muita gente, muita gente e ninguém tinha pensado nisso. E eu falei isso, ó, muitos meses atrás, antes de qualquer pessoa falar essa palavra, que é a inegibilidade, que o pessoal da terceira via fala assim, ó, dá pra enquadrar o Bolsonaro mais ou menos de maneira que a gente sabe que não tem golpe lá na frente. Deixa todo mundo assim na cara do gol. Inclusive, dá pra descascar o Bolsonaro até 2022 que ele vira um presidente tampão. Só tornamos o Bolsonaro inelegível e aí, com o Bolsonaro inelegível, sem o Bolsonaro na eleição, talvez alguém da terceira via decole. Isso que estão pensando. E alguém da terceira via pode conquistar os votos do Bolsonaro. Você pode ver que ontem teve um debate na Globo News de três candidatos à terceira via, que é o Mandetta, o Ciro Gomes e o Eduardo Leite. Os três juntos, eles têm, o Ciro Gomes tem seis pontos, o Mandetta tem dois e o Leite tem um. Em algumas pesquisas, dois. Os três juntos têm nove a dez por cento dos votos. Quer dizer, são três nanicos. Não vale nada. Eles nem sequer estão na mar... Os três juntos não dão nem a margem de erro da distância que o Lula tem na vitória do primeiro turno, que o Lula, ele ganha em votos válidos. Válidos? O Ingoldo não mostra votos válidos, você percebeu? Mas em votos válidos, o Lula, na pesquisa que tem cinco candidatos, ele está com 56 pontos. Então, quer dizer, ele está com... E todos os outros juntos estão com 44. Só para você ter ideia, os dez por cento desses aí não dão a margem de erro da vitória do Lula. Aqui o Carro de Sonho em Mogi das Cruzes. Enquanto o povo sofre com a inflação, com o desemprego, com a fome, a família de Bolsonaro está cada vez mais rica, votando moções. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube Plantão Brasil. O arroz está caro, o feijão está caro, o preço da gasolina é culpado do Bolsonaro e a sua família é só culpa do mansão e o povo brasileiro está sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é novo, não vai cair de novo. Bolsonaro, não, Bolsonaro, não, ele é o culpado nessa inflação. Bolsonaro, não, Bolsonaro, não, ele é o culpado nessa inflação. Aqui um trecho de carro de som, rodou lá quatro horas em Mogi das Cruzes. Hoje, quem quiser apoiar nas suas ações, embaixo do vídeo botão seja membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. E quem quiser que eu fale mais sobre, eu falei em vídeos há alguns meses, sobre o que pode acontecer em caso de cassação de chapa, comenta aí que eu faço um vídeo e explico melhor. Falou! Tchau!